Começa agora a hora mundial e o assunto hoje é muito interessante, são as mulheres faxineiras nos Estados Unidos. House cleaning, housekeeper, como você preferir, e elas estão sempre à frente, ultrapassam os homens no trabalho. E elas são comentários desse vídeo. Vamos nessa? Para a faxina nos Estados Unidos não tem idade, são jovens, senhoras, enfim, mulheres dispostas a enfrentar o dia a dia. E elas estão sempre à frente. As faxineiras, house cleaning, housekeeper nos Estados Unidos, trabalham como nunca. E para elas não tem parada. Enquanto os homens, quando chega o inverno, a neve, alguns param, dependendo do trabalho, as faxineiras estão lá, trabalhando, limpando casa e chegam a limpar até três, quatro casas por dia. Lembrando que as casas nos Estados Unidos não são como do Brasil, como, por exemplo, da França. Pelo contrário, são casarões, são mansões, três, quatro floors. E essas faxineiras, olha, que têm que realmente andar pela casa e dar resultado. E o que acontece? Há até uma competição entre, para você que não sabe, entre a mulher faxineira e o esposo. Porque, como foi falado, ela sempre trabalha, não interrompe, tem sempre o seu dinheiro e, muitas das vezes, socorre. O próprio esposo socorre a casa, ajuda um amigo, porque a faxineira nos Estados Unidos tem muito valor. São trabalhos bem pagos, são famílias americanas que depositam confiança nessas profissionais. E elas estão de um lado a outro, colocam os produtos nas vans e saem para o trabalho. E essas donas de casa, vamos colocar assim, essas brasileiras destemidas, elas conquistaram espaço nos Estados Unidos. Porque hoje, na concorrência entre mulheres da Espanha, mulheres, enfim, latinas, que fazem limpeza, as brasileiras estão em primeiro lugar. Porque é isso, são mais criteriosas, apresentam um resultado melhor. E os americanos, claro, sempre preferem as brasileiras. E com isso, elas estão sempre à frente. As brasileiras mulheres faxineiras, housecleaning, housekeeper, estão sempre conquistando seu espaço, ajudando a própria família aqui no Brasil. Então, é uma profissão muito louvável nos Estados Unidos. Muito valorizada. Então, quer dizer, é muito importante a gente falar. E não tem idade. Pode ser jovens, senhoras, não importa. Inclusive, o ramo da faxina, ele é tão importante lá nos Estados Unidos. Ele traz tantos resultados, que inclusive tem senhoras que montam equipes de faxinas. Exatamente. E ela distribui essas faxineiras para vários pontos. Limpam supermercados, limpam casas, escritórios, empresas, não importa. Elas estão sempre ali, atuantes. E realmente é muito importante falar dessa profissão. Se no Brasil e em outros países a faxina é vista como uma atividade pouco comum, tudo bem, não desrespeitável, claro. Mas nos Estados Unidos tem um valor imprescindível. Só para que você tenha uma ideia, aquela família americana que tem muito dinheiro, tem uma família nos Estados Unidos que ela preferiu comprar uma casa, mudar de local, ao invés de ter que limpar a casa. Então, para eles era muito dispendioso limpar a casa. Então, eles mudaram para outra mansão. Mas, na verdade, essa não é a nossa realidade. Não é a realidade do Brasil, não é a sua realidade, mas a realidade das faxineiras nos Estados Unidos. E, geralmente, quando você pergunta para uma brasileira, o que você faz aqui? E, olha, 70% dessas brasileiras vão dizer para você, sou faxineira com muito orgulho, porque, realmente, é a faxina que traz grandes resultados na questão da imigração. Se para o homem a construção civil é rentável, para as mulheres a faxina é uma mina de ouro. Lógico, elas correm risco, porque são produtos que têm altamente tóxicos. Então, tem que ter muito cuidado, porque, logicamente, tem que averiguar, saber manusear esses produtos para não trazer problemas. Mas, gente, se você vai para os Estados Unidos, onde tem imigração, lá estão elas. As brasileiras de galocha, vental, gorro, luva, limpando privadas, limpando casas, sofás, para elas não tem o que fazer, assim, nada que vai impedir esse trabalho. Então, é muito importante uma homenagem às mulheres faxineiras nos Estados Unidos, que ajudam os maridos, ajudam muito a família no Brasil, estão sempre com a poupança recheada. Mas, é verdade, ganham bem, trabalham muito e, obviamente, têm a sua recompensa. E a gente faz homenagem a essas mulheres que, realmente, arregaçam as mangas, vão à luta e não reclamam. Neve, frio, calor, não importa. Lá estão elas, cumprindo o seu dever de cada dia. E acompanhe as nossas notícias aqui pelas redes sociais. Dê o seu like, se inscreva no canal, dê a sua opinião. É importante para a Hora Mundial. Eu conto com você.